Salve gente, mano, começando mais um vídeo aqui no meu canal, Gabriel Osório aqui Então se você não me conhece ainda, não me segue no Instagram, meu Instagram tá passando aqui embaixo Só me seguir no Instagram, que lá eu, mano, lá eu falo de tudo pra vocês Falo quando sai vídeo, então mano, segue lá aqui pra você ficar ligado E mano, hoje eu vou trollar meu irmão, vou falar pra ele que eu engravidei uma menina Vamos ver o que ele vai falar Ele tá lá no banho, então mano, quando ele sair do banho eu já vou posicionar a câmera lá na sala Já vou deixar a câmera escondida E vou gravar pra vocês essa trollagem aí Vamos ver o que ele vai falar pra mim, vou falar que quero abortar, vou falar que... Vou meter o louco, mano, vou meter o louco Então é nóis, se inscreve no canal aí, mano, que vai ter muito vídeo pra vocês e é nóis, gente Tamo junto Vamos pro trollar, G Mano, posso falar com você? Legal Vai ser rápido mesmo? Vai, é rápido mesmo Quero só opinar sobre um negócio aqui, tipo Aconteceu alguma coisa, eu não tô... Tipo, vou falar com a mãe menor agora, tá ligado? Se eu não ia precisar, eu tô nem, se eu não ia fazer um negócio Negócio Ah, tipo assim... Eu tô ficando com uma mina, tá ligado? E... Acabou umas coisas entre a gente, tá ligado? E... E... Mano... Sei como eu te falar, tá ligado? Tá ligado? Mano... Ela chegou falando pra mim que tava grávida, tá ligado? Que primeiro eu não acreditei, tá ligado? Falei que era zoeira, que não sei o que... Tira, grávida? É, mano... Só que, cê tá ligado? Que as minhas mães estão louco, tá ligado? Em inglês, mano? Sei lá... Podia que elas vinham com a minha cara, não sei... E aí, ela falou pra mim que fez o teste na farmácia e tal... Mas, mano, tá ligado que eu ganhei 100%, tá ligado? Hum... E aí, eu fui querer saber, né, mano? Como ela tava batendo sempre na mesma técnica, mano... Fui querer saber se era verdade ou não... Hum... E aí, a gente foi no rosto, tá ligado? Fazer... Fazer o exames certes, tá ligado? Sangue e tal... E aí, mano, deu positivo, tá ligado? E, mano... Como... Que eu ia ser o... Eu, mano... Meu filho... Só que, mano... Como que eu vou ter um... Ah, filho, você tá zoando, mano, velho... Não tô, velho... Como que vai te zoar, mano? Como que vai te zoar com um bagulho desse, velho? Mas, cê sempre fez os negócios certinhos, cê é louco? Como que cê me deu uma dessas? Mano, eu... Foi, mano... Na hora eu não tinha a camisinha, eu... Mano... Na hora... O sangue ferveu e... E foi assim, mano... Ué... Mano... Mano... Cê tem nem que contar pra mim, velho... Cê tem que contar pra mãe, velho... Cê tem que contar pra mãe, velho... Porque eu quero saber minha decisão... Eu quero te contar minha decisão, tá ligado? Eu quero falar... Se você vai... Me incentivar, tá ligado? Que decisão... Você vai... Começar a trabalhar? Você vai morar com ela? Tá doido? Como começar a trabalhar, velho? Não tem como, não... Ué... O que cê quer fazer então? Não tem como, mano... Minha vida é essa, velho... Minha vida é essa, de internet... Eu não consigo fazer outra coisa, mano... Vou querer outra coisa pra minha vida, mano... E agora não vai ter como trabalhar, não, velho... Não... Nossa... Que viagem, mano... Que que tá bom... Que que cê quer fazer, cara? Mano... Eu... Tomei... Mano... Eu até chorei já com essa fita, mano... Não... Cê fez uma merda, velho... Porque... Nossa... Valeu... Mas você quer que eu falo o quê? Valeu... Eu tô sendo... Imagino... Nossa, cara... Imagino... Nossa... Imagino que a mãe e o pai vão falar, velho... Sobre isso, tá ligado? Por isso que eu tô falando pra vocês, mano... Não, velho... Porque a mãe vai ter que falar pra eles, mano... Mas nem precisa falar pra mim, tá ligado? Vai direto com eles isso aí, velho... Mas, mano... Não pode nem chegar neles, velho... Como que não vai chegar neles? Vai subir, sabe? Depende da minha decisão... Que decisão? Mano... Eu não... Preciso de abortar, velho... Que? Quero abortar... Abortar, velho... Você tá maluco? Você sabe o que tá falando? Sei, porra... Já vi na net, já... Tudo certinho... Sim, vi na net... Tudo certinho... Só que, tá ligado? Não é um negócio... Mano... De sério, velho... Eu quero abortar, né, mano... Não é um negócio que... Tipo... Você tá maluco... Você tá maluco, mano... Quer abortar, velho... É, velho... Mano... Como que eu vou manter um filho, velho? Não, não... Eu tenho que... Mas acho que vou parar minha vida pra cuidar de um filho, não interessa... Agora... Mas eu não vou parar minha vida pra cuidar de ninguém... Não tô fazendo graça, velho... Tipo... Não tô fazendo graça, velho... Tipo... Você tá falando que vai abortar e tá risada... Você é maluco? Você sabe o que você tá falando? Um bagulho... Mano, eu já vi tudo certinho, velho... Eu só... Trabalhar... Olha... Olha onde você chegou, velho... Mano... Internet... 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 É um trabalho pra mim, velho... Mas, velho... Você vai ter que começar a trabalhar de verdade... Tem que ter o dinheiro agora... Se pra morar com ela... Mano, não, velho... Não vou morar com ninguém, não... Não quero saber nada na minha vida, não... É só um passatempo... É só um passatempo... É só... É só um momento, velho... Você tá me deixando com raiva agora, velho... É só um passatempo... Um momento... É, velho... Você acha que eu quero amar com ela? Não, beleza... Volta antes de mim... Não, então beleza... Mas você vai ter que... Sei lá... Vai ter que cuidar do seu filho, velho... Não vou, velho... Você pode... Vou abortar isso daí, mano... Abortar isso daí? Isso daí? O que você tá falando, mano? Uma criança bebinha aí, velho... Você é maluco? Não é meu, velho... Que não é seu, mano... Mano... Vamos parar... Isso... Mano, eu vim aqui, mano... E ó... Me escuta, velho... Você precisa me escutar agora... Eu já ouvi que você tinha pra falar... Mas você vai ter que me escutar agora... Você tá falando isso comigo... Abortar... Mano... Mano... Eu nunca pensei que você ia fazer um bagulho desse... Primeiro engravidar... Agora... Abortar já é demais, velho... Mano... Eu preciso de você, velho... Realmente... Eu preciso de você e do seu carro... O que você quer... O meu carro? O que você quer do seu carro? Você tá maluco? O que você quer colocar? Mano... Eu não tô fazendo graça, velho... Mano... Eu preciso da sua ajuda... Me ajuda pra quê, velho? Você quer que eu leve essa mina aí... Mano... Eu quero... Isso... Isso... Eu tô danizada pra não te parter, mano... O que que essa mina pensa disso aí? Mano... Eu vou falar como ela... O que você fala que a mina pensa? Mano... Eles não vão precisar saber, velho... Mano... Se o pai quer sonhar que eu... Que eu não ia ver... Ele vai me matar... Ele vai morrer... Eu não vou conhecer... Eu não filho... Eu não vou morrer... E não vou saber... O nome que eu vou ficar pro filho... Eu não vou matar... O seu idiota... Do caralho... Mano... Você tá mexendo pro caralho... A mina sabe dessa sua intenção... Você acha que ela vai deixar... Vai mexer no bagulho... Mano... Ela... Ela vai querer... Eu vou fazer... Mano... Eu vou fazer... Mano... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Nem sei... O que eu tô falando... O que eu tô avisando... Você sabe... Você sabe isso... Eu não consigo... Eu tô avisando... Mano... Eu só quero que você me leva lá... Vai te levar o caralho... Nossa... Você acha que eu vou levar assim... Mano... Nossa... Mano... Leve eu lá... Deixa eu lá com ela de carro... E depois você traga a gente... Você acha que eu vou em conta? Mano... Deve ser... Mano... Você me ajuda a palhar... Você me ajuda a palhar... Olha o seu viol... Para qualquer... Não tem... Mano... Você é maluco... Os caras vão ir atrás de nós depois... Vai mano... Ninguém vai saber... Não vai dar polícia aí não... É só eu, você e ela... Você tá sabendo... Não tem nem... Não... Deixa eu falar... Cancela... Não tem nem essa possibilidade... Você é do que? Cancela... Essa ideia... Não tem nem essa possibilidade... Não é nem pra mim... Você tá envolvido... Mano... Não é nem pra ter essa ideia... Esquece... Essa possibilidade... Não tem nem que existir... Mano... Você tá envolvido já velho... Eu já contei pro C... Só tá entre você e ela... Não... Você vai falar isso lá... Você fez certo... Você fez certo... Conta pra mim... Nossa... Caralho... Escuta o que eu vou te falar... Você é seu irmão agora... Você é meu irmão não é? Você me contou... Eu acho que o senhor... Você me contou... Você me contou isso... Deixa eu falar... Você me contou isso... Mano... Eu vou te dar um soco na sua cara... Mano... Precisa da sua opinião... Não... Não... Cara... Você me contou pra mim... Já tá feito... Agora... Já tá feito... Tá feito o que mano... Vou morrer mano... Mas ela não vai matar eu cruzão... Mano... Mas ela deve ser louco... 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 Mano... Isso daí é... Você acha que você é o primeiro que faz isso? Eu sei... Mas podia não ser eu... Podia ser você... Mas... Não... Foi num caso assim... De ser pai cedo mano... Você não é o primeiro... Mano... Mas isso... Ninguém mata ninguém não... O bagulho vai ser... Gente... O negócio vai ser no sigilo... Só que sua vida vai... Vai ser no sigilo... Que negócio? Vai abortar... A gente tá pensando nisso ainda... Filho da puta... Nossa... Mano... Comecei a chorar... Que idioma do que você velho... Quer abortar mano... Mais ideia... Ó... Ou eu falo com a mãe... Ou você fala... E se eu falar... Vai ser pior pra você falar depois... É... Como que uma... Minha vida não vai se ganhar mesmo... Não fomos dizer... Ah é... Acabou o fim... Agora eu vou viver pra quem é do fim... Mano... Você já tá... Mano... Eu vou viver pra isso... Tem noção do diabo... Ou você tá zoando... Você tá zoando muito... Mano... Ou você tá... Não vou nem dizer perdido... Porque... Nem... Você já se perdeu já... Você já se deu na sua cabeça... Você tá maluco... Eu não vou te ajudar em nada... Não velho... Você vai me levar lá mano... Qualquer coisa que eu vou fazer... É... Você é meu irmão... Você não vai me deixar na mão não... É... Vai prestar seu carro mano... Não vou... Vai tomar no seu cão... Agora você vai se f***... Eu vou ligar pra mãe... O que é que deu pra mãe... Mano... Para de graça... Não... Não... Não vou ligar pra mãe... Não vou ligar pra mãe... Não vou ligar pra mãe... Não interessa... Não interessa... Olha o que você fez mano... Olha o que você tá pensando... Mano... Senta ai... Deixa eu contar outra coisa... Não... Você já vai ser pior... Não vai ser pior... Você não sabe... Dá pior... É... Engravido outra... Não... Tá louco... Você acha que eu sou o que? É... Que é abortar... Você tá fazendo um lucro assim... Uma situação dessa mano... Senta ai... Senta ai... Nunca pensei que você quiser fazer isso... Senta ai... Fala... Para o que que é... Você vai ficar bravo? Cara... Eu já tô... Tuto já... Eu tô... Tuto que... Não sei... Não é cara... Pra ver se eu guardo tudo mano... Fala logo mano... Não precisa nem fazer... A trollagem... Que trollagem... Você não vai... A trollagem... Tô gravando... Gravando o que mano... Gravando... Do canal... Você caiu na trollagem do pai... Fica... Tô gravando o que velho... Olha lá... É... 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 Você não engravidou... Não... Pera... 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 Não... Não... Graças a Deus... Você não é engravidoso... Não... Não tem ninguém... Ela tá zoando com a minha cara... Mano... É... 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 Foda... É... 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 Foi... É... 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 Tchau, tchau.